Quando você trabalhava com a Sônia, teve alguma matéria que você foi gravar, que você se sentiu, tipo, mais dificuldade? Ou se não, te desrespeitaram alguma vez? Não, eu lembro que na época eu ia fazer uma matéria, era uma matéria criminal. Era ainda como drag? É, eu tava já na transição. Só que quem se aparecia na frente da televisão era uma drag ou já era um personagem mais você? Era mais mulher. É, porque você falou que sua drag era bem montada. Isso, bem montada. Então você foi, tipo, descaracterizando ela e ficando uma imagem mais feminina. Isso, mais feminina. Mas isso também, esse processo foi muito difícil pra mim. Mas só pra te responder essa questão, eu fui pra fazer uma matéria criminal de um caso que tinha acontecido e eu entrei na delegacia e pedi pra que me desse o boletim de ocorrência daquela pessoa, daquela personagem que eu tava procurando ali. E aí eles me trataram muito mal. Na delegacia, muito mal. Já era a pauta. Muito mal, muito mal. Aí eu falei, olha, eu preciso, eu preciso desse boletim de ocorrência, eu preciso ver esse boletim. Eu preciso de informações sobre esse caso. Você se identificou com o repórter? Eu identifiquei, tá tudo normal, tudo certinho. Eu falei, procura ali. Aí tinha uma pilha gigantesca, assim, de boletim de ocorrência. E aí quando eu comecei a procurar o boletim com o nome desse personagem que eu tava procurando, eu encontro a revista. A capa da revista era de uma famosa. E dentro da revista tinha um boletim de ocorrência, vários boletins de ocorrência, com um grampozinho assim, um negocinho já pra identificar o que era. Quando eu comecei a ler aquilo, eu vi que era de uma apresentadora que tinha um marido e que ele estava sendo acusado de ser um estelionatário. Meu Deus! Aí já mudou a pauta. Aí eu falei assim, essa pauta pode mudar agora. Tudo, Dinho. Isso tudo vai mudar. De repente eu vejo uma mão fechando assim. E ele fala pra mim, olha, se você abrir a boca, falar alguma coisa, você vai ter problema. Aí eu falei assim, então você me entrega o que eu tô te pedindo e eu te entrego. E aí eu fico quietinho, não falo mais nada. Mas eu vi tudo. Essa apresentadora é muito famosa. Conta pra gente! É tipo Glória Maria, sabe? Bomba, bomba, bomba! Ela entrou na televisão tipo a Glória Maria, entendeu? Porque a Glória Maria, a gente sabe do babado que ela pegou. Ela sabia um caso ali guardado pra depois ela bombar, né? Mas eu acho que ela não contou. Nunca! Por isso que ela também não vai contar. Então Lisa também tem seu credo. É, sim. E aí eu saí de lá com o que eu queria. Enfim, a matéria não foi ao ar. Graças a Deus que a gente conseguiu resolver antes. Mas enfim. O segredo de Lisa é quem será essa atriz, entendeu? Pode revelar agora ou ainda não? Entre agora! Entre agora!